É um pouco o que o Estado faz, transforma a vida, cara. A pandemia é um exemplo, o auxílio, como ajudou as famílias a passar por aquele momento difícil. Então, a gente é acostumado a odiar a política, a odiar político, porque, infelizmente, somos muitas vezes abandonados realmente. Mas por que nós somos abandonados? Valdão, pesquisa você mesmo. Os deputados eleitos hoje na cidade, quantos deles já andou de ônibus? Quantos deles já viram a mãe trabalhar na casa de família? Quantos deles estudou em escola pública ou o filho estudou em escola pública? Depende do SUS, depende de uma vaga, de uma fundais, para poder dar uma esperança de vida para o filho. Nenhum deles, cara. Nenhum deles. Eu não. Eu vivi isso. Eu sei o que é o preconceito. Eu sei o que é o racismo. Hoje o preconceito, o racismo não é só a cor da pele, não. Hoje, o preconceito, o racismo maior é financeiro. É onde você mora, o carro que você tem, a casa que você tem, a graduação que você tem. Então, eu vim para poder mudar isso. Para mudar isso. Por isso que uma das minhas propostas é ajudar com 600 reais o estudante no ensino médio. Por quê? Ah, vou não dar dinheiro. Não. Eu vou dar dinheiro para aquele cara poder acabar a escola, para aquele jovem não precisar fazer igual eu fiz. Hoje eu falo errado, eu escrevo errado. Porque eu abandonei a escola cedo. Então, eu não quero que um jovem hoje abandone a escola igual eu fiz, porque faz falta. Faz falta. Eu, graças a Deus, vendo minha roupa, consegui virar um empresário, consegui ter minhas finanças. Mas muitos não vão ter essa oportunidade. Então, a escola faz falta. Então, por isso que eu vou incentivar a dar 600 reais para todos os alunos do ensino médio. Para a mãe poder saber que o filho dela vai terminar a escola, vai poder prestar uma faculdade. 70, 40, 70, 40, tudo é meu deputado federal. 70, 40, 70, 40, tudo é meu deputado federal.